Salve rapaziada, e a polêmica entre o Tite e o Gabigol em O Gabigol você tá fora, o Tite não te quer, os caras vão te limar Nessa quinta-feira uma baita polêmica envolvendo o Gabigol e o Tite no Flamengo veio à tona Isso porque após o camisa 10 do Mengão não gostar nada nada de uma atitude que aconteceu na partida contra o Boa Vista no campeonato carioca Tite teria dado uma baita bronca em Gabigol no vestiário De acordo com o GE, o comandante não gostou nada nada da postura do camisa 10 quando estava próximo de entrar em campo E pediu para antecipar sua substituição para cobrar um pênalti Daí meus amigos, que veio a polêmica, Gabigol teria tomado bronca na frente de todo o elenco O treinador demonstrou sua insatisfação e disse que nada girava em torno de Gabigol O técnico também pediu respeito ao uniforme vestido pelo atacante, sem que houvesse uma resposta de Gabigol Neto, por sua vez, que algumas semanas atrás já havia alertado o atacante flamenguista Gabigol, você está fora, o Tite não te quer, os caras vão te limar Eles vão mentir aí dentro, ah não, todo mundo aí, não é verdade Você pode vir para o Palmeiras, pode vir para o São Paulo, pode vir para o Santos Você pode vir para o time que você quiser Eu gostaria muito de te ver com o Corinthians Acabe o Corinthians ter atitude disso Mas você não vai jogar, eles vão te humilhar aí Saia enquanto é tempo, um ano, ou a grana que você tem um ano Não vale aquilo que você sabe jogar bola Você vai ser humilhado aí Lembrando que o Tite falou Lembrando que o Tite falou após a partida Só que ele ficou em cima do muro ali, rapaz Ele não ficou nem do lado do Pedro, nem do Gabigol Foi perguntado sobre essa resenha entre os dois Bora ver o que ele falou aí, vamos relembrar essa situação O atleta de alto nível também E alguns torcedores eles colocam dessa Porque em cima, às vezes, tu gosta mais de um, mais de outro Seguramente, se eu pegar uma grande parte da torcida Eu não gostaria de ter o Tite como técnico Gostaria de ter outro Porque ela vai ter a dignidade do trabalho O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho É uma concorrência leal É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa Esse aspecto ele é Assim como o ano passado, quando eu cheguei E eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né? Fazer um tempo Fazer um tempo muito grande que eles estão fazendo E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe Para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola Em movimento também O Pedro Chegou aqui, ele estava Dei continuidade, porque ele já estava jogando Ele começou a fazer uma série de gols Como é uma situação agora Mas são dois grandes jogadores Talvez esse Quando tu tem a 9 ou a 10 Nas quartas, sempre fica O gol Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também Que ele é mais importante do que a individualidade Pois é, a gente já sabe que o Tite Não é muito fã do Gabigol Isso desde a época de seleção brasileira Raramente ele convocava O camisa 10 flamenguista Isso porque eu não sei, rapaziada O Gabigol até estava numa fase boa Quando o Tite estava na seleção Porém, a temporada passada do Gabigol Não foi boa Então assim A gente for ver por outro lado O Gabigol também não veio numa fase boa Porém, tem um técnico que não vai com a cara dele Vamos dizer assim Essa resenha que deu aí no vestiário Desses porros que o Tite Deu para cima do Gabigol Após a partida Porque o Gabigol queria entrar Para bater o pênalti no lugar do Pedro E o Pedro foi lá E errou o pênalti Foi meio pesado, entendeu? O clima só aumentou Porque o Gabigol não tem tantas oportunidades aí com o Tite Praticamente é banco É reserva, vamos dizer assim E o Pedro é titular Como a gente viu na entrevista aí O Tite já fala sempre no Pedro Ele fala, não, Pedro Porém, o Gabigol tentou se dedicar aí Até voltou antes Ele divulgou nas redes sociais Voltou antes para treinar Voltou antes das férias Porém, não foi isso que a gente viu O Gabigol está tendo oportunidades Perdeu o pênalti Não é aquele Gabigol que a gente viu O Gabigol ainda não renovou com o Flamengo Tem essa novela também O Gabigol tem contrato aí com o Flamengo Mas não renovou E no meio do ano já pode assinar um pré-contrato aí com outra equipe, rapaziada Teve aquela polêmica com o Corinthians Não se resolveu Não andou a negociação E aí, já pensou o Gabigol no Flamengo Mesmo no Palmeiras E aí, o que vocês acham? E essa resenha do Tite? Vocês acham que o Tite tem uma rincha com o Gabigol? Vocês acham que não vai dar certo? Comenta aí